Oi gente, tudo bem com vocês? Então, olha esse pauzinho de macarrão aqui, já vai custando o seu. Porque hoje nós vamos fazer pastéis de nata ou creme de leite fresco. Para essa receita, você vai colocar em um recipiente 300 gramas de nata ou creme de leite fresco, temperatura ambiente. Vamos estar colocando uma colher de sopa de sal. Vamos bem certinho a medida. Uma colher de sopa de sal. Uma colher de chá de açúcar. Uma colher de sopa de fermento em pó. Eu vou dar uma peneiradinha neste fermento. Sempre que você for usar fermento em pó, trigo, açúcar refinado, eu vou dar uma peneiradinha. Vamos dar uma misturada nisso aqui. E vamos acrescentar aos poucos, mais ou menos, 4 xícaras de trigo. Você vai colocando aos poucos, porque de repente você não vai usar todo o trigo. Bom, uma dessas a gente precisa um pouquinho mais. E vamos colocar o trigo aos poucos. Mexendo. Agora, vamos colocar as mãos. Mãos, a massa. Essa parte aqui é muito gostosa, né gente? Então, mexer com massinha, massa. Gosto muito. Vamos colocar aos poucos esse trigo. Agora vamos para a bancada, dar uma amassadinha. A massa está quase pronta. Eu vou colocar o restante do trigo. Assim vai dar as 4 xícaras. Prontinha a nossa massa. Como hoje está bem quente, eu vou levar essa massa para a geladeira. Uns 20 minutinhos. No inverno, num clima frio, não tem necessidade. Vamos colocar e brulhar aqui. Pode ser um pacote plástico. Um filme plástico, um pacotinho plástico. E vamos deixar ela descansar na geladeira. Vamos começar a montagem dos nossos pastéisinhos. Mexida na massa. Você vai abrir a massa em pequenas porções. Pode ser com uma garrafa, se você não tem um rolo. Vamos lá. Você abre essa massa, que ela fique bem fininha. Quanto mais fininha, melhor vai ficar o seu pastelzinho. Olha, bem fininha a minha massa. Eu não tenho um cortador próprio para pastelzinhos. Eu vou estar usando esse copo plástico que eu tenho aqui. Então, eu vou fazer com ele. Você abre um pouquinho a massa. Recheia. Eu vou estar usando o frango desfiado. Rechei a massinha. Fecha as pontinhas. E aqui nós vamos estar usando um lugarfinho. A moda elitiva. Fecha seu pastelzinho. Se você for usar queijo, presunto, tudo que você for usar assim, você deixa bem picadinho. Para a hora que a gente levar ao forno, ele não abre. Ah, esqueci de falar para vocês. Esse pastelzinho é assado. Vamos montar todos até terminar a massinha. É praticamente o último pastelzinho a ser montado. Eu amei esse meu copo. Estava pensando em comprar um cortador. Já desisti. Excelente para fazer pastelzinhos assim. Vou rechear. Este último. Fechar. Gente, com esse aqui serão 30 pastelzinhos. E olha, ainda sobrou um pedacinho de massa. E se a gente enrolar, dá para fazer praticamente mais um. Massa muito boa de se trabalhar. Muito gostosa. Não precisa ficar jogando trigo na sua bancada. Olha. 30. E sobrou um pedacinho. Que praticamente dá mais um. Nós vamos misturar duas gemas. Com um pouquinho de café. Uma colher. Mais ou menos uma colher de sopa de café. Frio, tá? Vamos mexer bem. E vamos estar passando em cima dos nossos pastelzinhos. Aquele carinho todo, né? Terminando de passar a gema com o café nos pastelzinhos. Agora você vai levar ao forno pré-aquecido. 180 graus. Mais ou menos 30, 35 minutos. Até eles ficarem douradinhos. Gente, foram 31 pastelzinhos. Esses aqui vocês podem estar fazendo para a festa do aniversário. Para um chá da tarde. Cafezinho com as amigas. Um lanche à noite. Também cai muito bem. Olha. Eles ficaram douradinhos embaixo. Estão prontos. Assadinhos. O cheiro que fica nessa cozinha, gente. É impressionante. Meu marido falou assim. Meu Ed, que pastelzinho pequenininho. Falei assim pequenininho. Que é bonitinho. Gente, olha isso. Que espetáculo. Essa massa também, você pode estar fazendo pastéis maiores. Ou com ela, um próprio pastelão, né? Sempre lembrando que a massa tem que ser bem fininha. Porque senão, não vai ficar muito legal. Olha, eu vou abrir uma. Para vocês verem. Olha o resultado. Se vocês gostaram da receita de hoje, deixe o joinha. Vou ficar muito feliz. Quero agradecer imensamente a uma amiga de quase 40 anos, Nedir Viloso, que me enviou essa receita desses pastelzinhos assado de nata. Muito obrigada, amiga. Deus te abençoe. Um beijo a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Massinha hiper crocante. Prepare. Depois me contem. Gente, olha isso. Marido, filho, tudo esperando os pastelzinhos saírem. Estão ansiosos. Olha isso. Dá um oi para a galera aqui, Matheusinho. Eu vou jogar uma bolinha. Tchau, meu filho. Vai com Deus. Deus te abençoe. Tchau. Tchau.